Não tem sentido, dizes que eu sou um caso perdido Só quando fiz a conta dos shows que eu tive no mês tinha me perdido O que que se passa comigo? Mas tá tudo bem no cubico Mano, não entendo essas dicas que estás a dar, acho que não faz sentido Como é que um ganjo que mete um estádio a vibrar, vocês vão dizer que tá perdido Como é que vocês vão dizer que os putos tão loucos, cê tamo orientaram com o bico Eu sou um simplinha nega atrás da mula, eu tipo um calé de a queima com uma zula Não brinca com a tropa, minha tropa não regula, tentou me pôr a prova, acabou triste, prova nula É assim, ah, não faz sentido, tá em uma chama de bandido Não, eu não sou bandido, eu tenho pis nos concupidos Tô contigo e não te largo, penetro nos teus ouvidos Nos tamadopás, esses putos são bengas sem comprimido Isso aqui não faz sentido, já te vieste ter desistido Disseram que eu tô perdido, ouve o verso, eu tô fudido Tanta inveja, raiva, meu pai do céu, acho que eu preciso de andar com tênis O diabo tá com inveja, posso tanto aquecer Se quer comprar a alma e ela não tem preço, ninguém fuck de si Amigo, ela já nunca é contigo, ela só quer tá comigo Eu não sei o que é ser básico, por isso é que como o flow eu complico Sou orgulho do cubico, não tem como ser um puto estrela Diz que eu tô arrogante e como o deus, é problema dela Tanta inveja, raiva, 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 raiva Homem que um ganjo que mete um estádio a vibrar, vocês vão dizer que tá perdido Tanta inveja, raiva, 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 raiva Homem que vocês vão dizer que os putos estão loucos, se tamo orientaram Com brico Ta-ra-tro, 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 ta-ra-tro-pa Homem que um ganjo que mete um estádio a vibrar, vocês vão dizer que tá perdido Ta-ra-tro, 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 ta-ra-tro-pa Homem que vocês vão dizer que os putos estão loucos, se tamo orientaram Com brico Vosso, vosso óleo, nos meteu em cima, no seu fracasso não combina Você vê já tá incubada, volta em campainha vacina Baby, tá merreira, porque o meu grupo não quer parar Tu é nem você vem a trabalhar Até o meu rula ser meu xará Todos os dias um rabo novo Todos os dias um banca novo Disseram compramos prêmio Vosso está um prêmio novo Sou famoso e sou engenheiro Móveis, móveis em primeiro Quando parte a cidadela Fez-me lembrar dos coqueiros Meto rapas a trapeia O meu flow vos deixa assim Tô cansado e muita veia Concorrência nunca freia A cada ano tô mais agressivo Enquanto morrerás a mãe primitiva Sabem com motivo, sabem quando brigo Juro tô fudido, sou um caso perdido Não tem sentido Dizer que eu sou um caso perdido Se eu quando fiz a conta dos shows Que eu tive no mês tinha me perdido O que que se passa comigo? Mas tá tudo bem no cubico Mano não entendo essas dicas Que estás a dar, acho que não faz sentido Xê Tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratropa Como é que um ganjo que mete um estádio a vibrar Vocês vão dizer que tá perdido Tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratro, tá heratropa Como é que vocês vão dizer que os putos estão loucos Se tamo orientar o cubico Tá heratro, 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 tá Música